... ... ... ... ... ... Pega, dá a cintura pra cima. Não, tá bom. Olá, bom dia! Começa, nesse exato momento, a nossa entrevista aqui no Portal de Notícias Agora RN, transmitida ao vivo pelo Facebook Live, nesta manhã de terça-feira, na capital do Rio Grande do Norte. Nosso convidado hoje é o candidato a vice-prefeito na chapa da candidata do PSDB a prefeita de Natal, deputada Márcia Maia. É o presidente do PEM, Partido Ecológico Nacional, Luiz Gomes. Luiz, seja muito bem-vindo ao Portal de Notícias Agora RN. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou aqui pra mandar um recado pra todos os nossos facebookianos e todos que acompanham o seu programa, pra dizer que estamos prontos pra administrar Natal junto com o Márcia. Bacana! Bacana! Olha, 19 dias aí pra eleição, uma campanha super rápida, né, Luiz? Como é que tá a eleição, como é que tá a campanha nesse ano? Olha, a campanha, eu acho que ela está morna, as pessoas estão vendo aí nas ruas que as coisas não estão indo, os candidatos, a maioria dos candidatos não estão indo pros bairros, não estão visitando as pessoas. É uma campanha sem barulho, sem pouco papel. Então, é uma campanha totalmente diferente de todos que a gente tinha em tempos anteriores. Mas também é uma campanha que as pessoas estão podendo assistir e ver muito mais pela televisão. O que é bom por um lado e ruim por outro. Porque tem candidato que faz uma maquiagem no programa de televisão, que eu já cheguei a pensar que eu estava morando na Suíça. Mas não, é Natal aquela propaganda que você vê na televisão. É Natal. Agora, se você for lá no bairro, se você for lá no hospital municipal, se você for no posto de saúde, tudo que tá passando lá é mentira. Não é verdade. Fila, pessoas doentes, pegar fila uma hora da madrugada pra pegar um número de fila pra ser atendido no dia seguinte. E quando é atendido não tem exame. É cinco pessoas por dia que recebem autorização pra exame no laboratório municipal. Ou seja, é um descaso total. Mas a televisão consegue mostrar pra população, infelizmente, uma cidade perfeita. O que não existe, infelizmente, eu queria que fosse verdade. Eu queria que aquela cidade que o prefeito mostra na televisão fosse verdade. Mas, infelizmente, não é verdade. Quando você vai pra realidade, nós presenciamos o esgoto ao céu aberto, as feiras totalmente abandonadas, as feiras que acontecem nos bairros. Os hospitais, os postos de saúde, ele fechou a maternidade das quintas, que é uma maternidade que atende a população carente. Ele não diz isso no programa de televisão dele. Ele fechou o hospital dos pescadores, que atendia aqui a comunidade das rocas, essa região toda pobre, que precisa de um atendimento público. Mas aí ele fechou nas quintas e fechou nas rocas, aí ele só disse que inaugurou um hospital municipal. Alugou um hospital particular pra dizer que era municipal. Em Petrópolis, Tirol, na comunidade bem abastada do Natal. Ele fechou a maternidade das quintas, mas ele disse no programa de televisão que inaugurou uma maternidade em Morro Branco. Também uma comunidade numa condição econômica muito melhor do que o povo sofrido das quintas. São essas coisas que a população na televisão não tem a oportunidade de descobrir a verdade. Então a campanha tem esse problema. Muita televisão e a televisão mostra um paraíso que não existe. E as pessoas que não visitam os bairros, que às vezes não precisam do posto de saúde, não precisam de uma maternidade pública, não precisam do hospital municipal, elas acham que está perfeito. E aí acaba sendo induzida pra votar num prefeito que não tem esse serviço que ele diz, prestado pra população no Natal. Mas nós estamos aqui pra dizer a verdade. É por isso que eu sou precandado. Sou candidato a vice-prefeito do Márcia. E tenho certeza que Márcia e comigo formamos uma dupla capaz de fazer uma Natal de verdade pras pessoas. É só você apostar. Luiz, por que? Você era precandidato a prefeito do Natal, reunia todas as condições pra isso, por ser presidente de um partido, né? Por que foi que o senhor retirou a candidatura pra apoiar e compor como vice com Márcia Maia? Olha, o primeiro aspecto, o primeiro que eu me sinto preparado pra ser prefeito do Natal. Eu não nego isso, nunca neguei nem pra minha prefeita Márcia e nem pra ninguém. Me preparei e estou preparado pra ser o outro ministro do Natal. Mas, politicamente, nós estamos presenciando também pela televisão que a reforma eleitoral, entre aspas, que foi feita por o Congresso Nacional, que caçou ontem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que envergonhou o país e que é o principal aliado do prefeito Carlos Eduardo. É bom que se registre que o Eduardo Cunha e o deputado Henrique Alves são os principais aliados do prefeito Carlos Eduardo, mas ele também não diz isso na propaganda da televisão. Mas o que nos fez a não ser candidato a prefeito foi por conta da reforma eleitoral e o tempo de televisão do nosso partido, se eu fosse candidato, ia ser 15 segundos. E eu ainda ia ficar impedido de participar dos debates, porque o nosso partido não tem nove deputados federais. Ou seja, sem debate e sem tempo de televisão, eu não tinha condição de enfrentar essa máquina administrativa que nós estamos assistindo aí. Por isso, eu aceitei a uma composição e fui buscar uma candidata, Alex, que pudesse ter identidade com os nossos projetos. Uma pessoa íntegra, uma pessoa de mãos limpas, de ficha limpa, uma mulher que tem serviço pesado e que tem experiência, pra ser prefeita de Natal. E dentre os nomes todos, com respeito aos demais, eu entendi e entendo que a Márcia é a perfeita candidata que reúne as condições ideais que eu queria como prefeito. Se não fosse eu candidato a prefeito, eu queria a Márcia. E deu certo. Então hoje eu quero a Márcia, sei que ela vai ser a melhor prefeita de Natal, porque reúne as condições de tranquilidade para o futuro. Ninguém vai botar na Márcia achando que ela não tem qualquer preparo. Ela é uma mulher preparada cinco vezes deputada estadual. Foi secretária de Estado por dez anos. Fez grandes serviços para a sociedade, geração de emprego, tributo à criança. Uma enorme análise de trabalho que ela fez do ponto de vista social, que identifica com o nosso. Tu sabe que eu tenho um trabalho social grande também no Estado. Nessas ações que nós fizemos junto com os movimentos sociais, movimentos comunitários, associações de moradores, clube de serviço, associação dos comerciantes da Zona Norte. Tudo isso eu fui advogado e ajudei a formatar. Além das ações como advogado que faço, trabalhista, aquelas ações de resgate do seguro habitacional, que eu fiz um trabalho social muito grande. Então, acho que nós dois, eu e Márcia, formamos uma dupla capaz de levar uma esperança muito boa para o povo da Natal. Eu acho que nós somos a melhor opção. E é por isso que eu sou candidato e quero pedir o voto, se é que tu me permite, para as pessoas que estão vendo agora no Facebook. Você sabe e vá buscar dentro das nossas linhas sociais as propostas que nós estamos apresentando para Natal. Eu não tenho dúvida que além de ter uma formação de caráter, de personalidade e de formação moral e ética, nós temos a melhor proposta para Natal. Eu queria mandar um alô para a Viviane Damasceno, que está participando, está comentando aí, que não vê nenhuma proposta séria sobre segurança pública no debate eleitoral até agora. E que, ela disse que estamos em guerra presos em nossas casas e os políticos não estão nem aí para isso. Eu vou pedir que você comente isso aí, Luiz, mas antes disso, pegando um gancho no que você acabou de falar, em relação à caçação de Eduardo Cunha, o senhor acha que tem algum reflexo aqui no Rio Grande do Norte? Eu acho que a sociedade brasileira, e eu espero que a sociedade portuguesa reflita, reflita. Eu acho que, ao caçar o Eduardo Cunha, de verdade, a vergonha nacional, uma vergonha nacional, um cidadão com mais de 170 milhões de dólares desviados do Brasil, da Suíça, e não há um andar de prisão contra esse cara. Não há um andar de prisão contra a mulher dele, do deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que é o principal aliado do prefeito Carlos Eduardo. Eu fico preocupado com isso. Ao mesmo tempo, quero dizer que a votação da caçação de Eduardo Cunha, de fato, era uma coisa muito esperada pela sociedade brasileira. E eu acho que a sociedade espera mais. A sociedade espera agora que o juiz que conduz a Lava Jato comece a julgar e prender esses ladrões. Porque tem muita gente que está na Lava Jato e está aí passeando de avião, para o exterior e tal e tal. Tem que começar a agir como age um ladrão de galinha. Se fosse um ladrão de galinha, estava preso em segurança máxima. Mas os ladrões de colarinho branco ficam todos circulando. Ontem, na posse da ministra Carmen Lúcia, tinha vários. Tinha vários lá passeando e tal, no meio da Suprema Corte Brasileira. Sendo processado, condenado. Eu não sei se num país sério isso aconteceria. Mas eu acho que essa caçação de Eduardo Cunha inicia um processo de botar o país a limpo. Tem que tirar. É corrupto. É ladrão. Sai do serviço público e vá para a cadeia. Porque não tem mais espaço para quem não tem ética, para quem não tem conduta moral ilibada, para ser representante do povo. É essa a medida que nós queremos que o povo tome. Não sou eu. A população tem que votar. Então, quando você vota em alguém que tem comprometimento com esse sistema, você está permitindo que continue. E é por isso que eu sou candidato a vice-prefeito, junto com o Márcio. Para a gente passar uma régua nisso. E vamos iniciar uma nova vida pública do Brasil. Com homens novos, mulheres novas, preparados, éticos, mãos limpas, fichas limpas. E que querem prestar um bom serviço para o povo. Essa é a nossa ideia, é a nossa vocação, vou dizer assim, de fazer o bem para as pessoas. Agora, temos que ter a consciência da população. Chegou a hora de você, que está ainda em dúvida do seu voto, olhe bem quem são os aliados de cada um. Olhe bem quem são as pessoas, para poder no dia 2 de outubro, no silêncio da urna, que é só você e o seu voto, você possa escolher o melhor do Natal. Essa é a esperança que nós temos. Que Natal vai voltar a ter uma administração para as pessoas que mais precisam. Luiz, nessa semana, isso foi inclusive noticiado pelo portal de notícias agora RN, veio a público uma revelação que mostrou que naquela busca e apreensão que foi realizada na residência do ex-deputado Henrique Eduardo Alves, aqui em Natal, foram encontrados documentos particulares, inclusive de questões jurídicas e judiciais, envolvendo o ex-presidente agora cassado, Eduardo Cunha. O que o senhor analisa isso, tais documentos estarem na residência do deputado Henrique? Eu analiso com muita objetividade, é natural e óbvio que tenha, são sócios do poder, mas não podemos negar isso. São sócios do poder da Câmara, o Eduardo Cunha foi sucessor do Henrique Alves, apoiado pelo Henrique Alves para a presidência da Câmara. Então tem todo um conjunto que permite que eles sejam muitos amigos. Então ter coisas de Eduardo Cunha na casa de Henrique Alves e coisas de Henrique Alves na casa de Eduardo Cunha, para mim está tudo normal porque são sócios do poder. E se são sócios do poder, estão comprometidos. E eu acho que não sou eu que estou dizendo isso não, isso que ele está dizendo é a televisão, é a mídia e é o juiz Moro. Não sou eu não, é a justiça que está apurando isso. Eu acho que isso é grave, a população tem que saber, a população tem que identificar quem é que tem compromisso com a corrupção brasileira. E aqui em Natal, qual é o candidato que está compromissado com esse tipo de gente? Para poder dizer não. A hora de dizer não a Eduardo Cunha é dizer não aqui. Se você quer dizer não para a corrupção e que caçou Eduardo Cunha em Brasília, tem que dizer não ao candidato de Eduardo Cunha em Natal. E o candidato de Eduardo Cunha em Natal é o prefeito Carlos Eduardo, que é o candidato a prefeito do deputado Henrique Alves, que é o candidato a prefeito do Michel Temer, é o candidato a prefeito de João Romero Jucá, é o candidato a prefeito de todos que compõem o que nós estamos assistindo. A hora de dar uma resposta para ele saber que aqui estamos em Natal, mas aqui começa a mudança. E a mudança é essa. Vamos votar em alguém que tenha condições de apresentar suas mãos e dizer que são nem passivos. Luiz Gomes, o palante da deputada Márcia, candidata a prefeito, prefeita de Natal, sua companheira de chapa, conta com o apoio da ex-governadora e ex-prefeita de Natal, Vilma de Faria. Qual o impacto desse apoio na questão do eleitorado? É positivo para a Márcia? Como é que você analisa? Eu vejo como positivo. Primeiro, porque a ex-governadora Vilma foi prefeita três vezes em Natal. E Natal tem saudade do tempo que ela foi prefeita. Vamos ser verdadeiros. Quando você vai lá no Outilamento do Saneio, você vai no Conjunto Guarapes, você vai aqui no Bom Pastor, você vai mesmo aqui no Soledade, no Santarém e visita as pessoas. As pessoas, quando tinha Vilma prefeita, a gente tinha a atenção da prefeitura. Hoje não tem mais. O prefeito não dá nem bom dia para as pessoas, Alex, vamos ser francos. Ele não atende nem o vereador. O vereador vai lá pedir uma audiência. Um ano ele não atende nem o vereador que tem mandato representando o povo. Líder comunitário nunca foi recebido pelo prefeito. Então a população percebe que quando a governadora Vilma e prefeita eram prefeitas, ela recebia, ela dava o abraço, ela dava o carinho para as pessoas. Então o apoio da prefeita Vilma, da atual vice-prefeita, que está isolada por ele há quatro anos, ela foi isolada por Carlos Eduardo antes de quatro anos, numa sala da prefeitura. O apoio dela é significativo pela história que ela traz para Natal, por um novo modo. Eu acho que Natal ganha ao ter Vilma junto com Márcia, ao ter Vilma junto com Luís Móveis. Porque nós vamos também absorver a experiência da ex-luminadora, da ex-prefeita. O que o prefeito, por arrogância, não quis e isolou a vice-prefeita. Eu acho que ele cometeu um erro, que se ele tivesse trazido para ele a experiência de Vilma, a saúde não estava o caos que estava, a educação não estava como estava, o saneamento não estava como estava, as escolas não estavam caindo o teto na cabeça das crianças como estão. Então o prefeito acho que cometeu essa falha e ele não vai ter tempo de corrigir, porque ele vai perder as eleições no dia 2 de outubro e Márcia vai para o segundo turno e nós vamos ganhar as eleições porque nós temos a melhor formação, a melhor opção pela nossa história apresentada ao povo do Natal. Luís, e o fato de Vilma e Márcia terem sido aliados do prefeito durante muito tempo, inclusive até recentemente, isso aí tem algum efeito negativo para a campanha de Márcia? Não, eu só quero corrigir que até recentemente não. Quer dizer, Vilma e Márcia não estão com o prefeito desde a posse dele nesse mandato de 2012. A vice-prefeita nunca teve acesso a nada, nem as inaugurações, as solenidades que o prefeito convidava a Vilma. Então ela está isolada do governo dele durante os quatro anos e Márcia não foi aliada dele. Então eu quero só corrigir isso durante esse tempo todo. E agora é a hora sim de mostrar que é possível a gente fazer e nós vamos mostrar que é possível fazer. E o prefeito agora vai poder assistir a partir de janeiro. Que uma administração que traz a experiência, que traz o comprometimento com as pessoas, o comprometimento com os movimentos sociais, os servidores públicos sofridos, maltratados, os presidentes dos sindicatos, os trabalhadores da prefeitura nem recebidos pelo prefeito são. Muito menos são atendidos. Então acho que agora vai ter uma nova oportunidade de fazermos uma administração com as pessoas. Essa é a diferença. E a vinda de Vilma para essa discussão e a experiência de Márcia é um componente muito importante para a gente afirmar muita tranquilidade que nós temos uma chapa da experiência, da seriedade para mudar o Natal. Bacana. Luiz, já se aproximando do final da nossa entrevista, o partido da Márcia Maia, o PSDB, é um dos grandes partidos nacionais. Ele tem tido algum efeito positivo na campanha dela? Olha, o PSDB é um partido que eu respeito, tem divergências, obviamente, do ponto de vista da conjuntura nacional. Eu não penso exatamente como o PSDB no ponto de vista nacional. E aqui a eleição local é uma eleição localizada, municipalizada. E o PSDB tem feito um esforço para ajudar a Márcia. Poderia ter feito mais. Mas chegando à reta final, tenho certeza que os integrantes do PSDB estarão mais presentes. E hoje tem a campanha do interior do Estado. O presidente Ezequiel, da Assembleia Legislativa, o deputado Rogério Marinho e várias outras lideranças do PSDB, que são importantes para o cenário político. Estão também cuidando de eleições do interior, mas estão também presentes na campanha de Márcia. Lógico que estarão muito mais no segundo turno. E a gente conta com isso. Não só do PSDB, mas dos demais partidos que compõem. A nossa base política, que inclusive agradecer aqui a presença dos nossos vereadores de todos os partidos nas atividades que estamos fazendo nos bairros. Em todas as caminhadas que estamos fazendo, os vereadores dos partidos têm caminhado conosco. A receptividade da população tem sido maravilhosa. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer para os nossos pré-candidatos a vereadores. Continuem a luta. A caminhada é árdua, mas a vitória será muito brilhante para todos nós. E contamos com você. E você que está nos vendo em casa, no Facebook, participe das nossas caminhadas, das nossas atividades políticas, porque é lá que você vai saber o que nós pensamos, olhando o olho no olho. Porque é assim que deve funcionar. É assim que vai ser a nossa gestão durante os quatro anos. Eu e Márcia, com certeza, faremos isso. Com relação aos candidatos do PEM, a vereador e, de uma forma geral, no Rio Grande do Norte, como é que ficaram? Não, nós estamos disputando seis ou sete prefeituras como prefeito. Estamos disputando algumas vice-prefeituras. E temos aí quase 300 candidatos a vereadores em todo o estado. Estamos trabalhando muito nisso, com a certeza de que elegeremos, eu penso, 30, 35 vereadores no estado. Eu acho que a gente elege três prefeitos, pelo menos. Eu acredito que a gente faz pelo menos três ou quatro prefeitos. E o partido sai dessa eleição, acho que como o partido que mais cresceu no Rio Grande do Norte. O Partido Ecológico Nacional fez o seu papel e tem feito aqui. Em Natal, montamos uma chapa composta com o PP, praticamente puro sangue. Nós temos 40 candidatos a vereadores pelo Partido Ecológico Nacional. E acreditamos aqui que nós temos a possibilidade de fazer dois vereadores. E dentro de uma sobra, até riscar um terceiro, é uma hipótese que nós alimentamos. Depende das conjunturas. Ou seja, o Partido Ecológico Nacional está fazendo o seu papel em todo o estado, levando seus projetos, suas ideias e apresentando uma alternativa política para o povo do Rio Grande do Norte. Bacana, Luiz. Obrigado por ter vindo conversar com os nossos internautas aqui. Sucesso aí na jornada, nessa reta final de campanha. Obrigado e quero parabenizar você para trazer os vices, um bate-papo, porque eu soube e tenho notícias de que o vice do atual prefeito é de Caicó. Então eu quero dizer que não esqueça de fazer perguntas de Natal para ele, porque ele é de Caicó. E nós somos de Natal, fizemos um trabalho firme em Natal. E eu agradeço você, Alex, e a você que nos acompanhou. Vamos juntos. 45, Márcia e Luiz Gomes, para mudar Natal. Por amor a Natal, vote 45. Obrigado, Luiz. Ficamos por aqui, nesse exato momento e a qualquer instante. Voltamos com novas transmissões, trazendo sempre entrevistas para você. Até a próxima.